Segure a mão de alguém que está ao seu lado, por gentileza, glória a Deus. Por gentileza, se você veio adorar, segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado, diga pra ela, tinha tudo pra dar errado. Ah, mas fala com força, diga, tinha tudo pra dar errado. Não, se você veio mesmo pra passar um dia com Deus, diga, tinha tudo pra dar errado. Diga, mas Jesus chegou primeiro. Completa isso pra Ele, diga pra Ele, você pode não estar vendo. Diga, você pode até não estar vendo. Mas algo já está. Mas fala com força, diga, algo já está. Acontecendo. Lá maior, lá maior. Eu falei isso aqui na vigília, e vou repetir. Não é o que eu canto. Não é como eu canto. E não é se eu canto. O segredo aqui, é pra quem eu canto. Não é como, não é se. Não é o que eu canto. É pra quem eu canto. Em fervente oração. Vem o teu coração. Na presença. De que, gente? De Deus derramar. Não perde essa atmosfera, não. Canta. Mas só podes. Mas só podes. não é como, não é o que eu canto. E não é o que eu canto. E não é o que eu canto. Não é o que eu canto. Não é o que eu canto. Quando tudo deixares no altar. Olha pra cá. Maravilha. Maravilhas de amor. Lhe fará o Senhor. Atendendo a oração que aceitar. Eu tô sentindo uma graça aqui diferente. Se você largar o seu iPhone, smartphone. E entender o que tá acontecendo aqui. E lá, barucabaia. Pode deixar aceso do jeito que tava mesmo, tá bom? Só então há de ver. E o Senhor não tem a oração que é. Quando tudo. Quando tudo. Você tá. Zaqueu. Subiu pra ver. E quando Jeová entrou na porta da cidade. Ele disse. Eu não quero que tu me veja. Eu quero que tu me receba. Se tu veio a esse lugar pra ver. Tu vai sair daqui apenas vendo. Mas a proposta de Jeová nesta reunião. Não é que tu veja. Não é que tu veja. É que você o receba. Teca da laia. Feche os seus olhos. Se orar. Se orar. Se orar. Porém. Porém. Deixa o teu coração. Só assim tu vai ter paz Só assim tu vai ter paz Só assim tu vai ter paz Tem gente que no BD é no real Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Depois que deixou tudo Depois que a gente ora Só então há de ver Já fez o teste? Já fez o teste? Já fez o teste de levantar a mão para ele? Já fez o teste? Nunca mantelevasse me canar a gábia Não vai chegar ninguém mais importante do que Jesus Ele já está aqui dentro Quando tudo recantará E todo Deus é grande Eu estou sentindo graça Só então Vai deixando tudo Vai deixando tudo Vai deixando tudo Levanta essa mão e canta Quando por... Só assim tu vai ter paz Quando... 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 Quem é do glória já está liberado Ai meu Deus Receba essa graça Receba Receba Para a vaca da lábia Cata a mão desse crente aí Diga pra ele Recebe o que eu estou recebendo Sacode a mão dele Diga Recebe o que eu estou recebendo Sacode a mão dele Diga Recebe o que eu estou recebendo Sacode a mão dele Recebe o que eu estou recebendo Recebe o que eu estou recebendo Tem graça aqui dentro Tem renovo de Deus aqui dentro Quem pediu renovo Receba C maior Se tu cantar ligado Se tu cantar ligado Eu estou vendo demônios perdendo a força aqui dentro Enquanto eu estou cantando Canta isso ligado gente Porque como disse Eliel, essa atmosfera Já está propícia para Jeová começar a fazer milagre Canta isso ligado E quando Jesus chega A doença não aguenta Ela é mais sábia Ela é mais sábia É quando Jesus chega Quando Ele chega Pois Ele já chegou aqui Quem pediu É agora Seja curado agora Quem pediu Para ser Transformado Se prepara Se prepara por que crente? Porque Ele veio Ele veio Saltando pelos montes Ele veio Sinta Ele aí Ele veio Você tá querendo ou não? Você tá querendo ou não? Ó Ele veio Ele veio Ele veio Levanta Receba a cura Receba milagre Receba o céu E a libertação Você tá fraco ainda? Levante a mão O meu Deus Se movimenta Eu sou Na adoração Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Dele E tudo que é mentira Já tá cedo Consumido Deixa eu adorar E não reconhecer Que só o Deus Dá um abraço Daquela irmã de branco No corredor ali Detalhe rosa Jeová tá liberando Uma cura pra ela Anda, lava a churicanta Nesse abraço Jeová vai liberar Uma cura Alaba-Sanarabia Alaba-Sanarabia Pega 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 Dá um abraço Nesse crente Que tá do teu lado E diga Da unção Que eu tô recebendo Eu vou compartilhar Contigo agora Abraça ele Não deixa ninguém Sem abraçar não Abraça ele Diga Da unção Que eu tô recebendo 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 É hora de cura É hora de graça É hora de renovo Recebe renovo Recebe renovo Recebe renovo Eu sempre, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou.